Essa é a primeira vez na história da Marinha Brasileira que os alunos da Escola Naval participam de uma operação da Esquadra, a Aspirantex. A Aspirantex é uma comissão que é feita para os meninos escolherem o corpo deles, mas para a gente é uma oportunidade de estar conhecendo mais do corpo da armada e do corpo dos fuzileiros navais. Ao ingressar na escola, as aspirantes já sabem que o direcionamento de suas carreiras será voltado para o corpo de intendente. Como eu sou intendente, de repente eu não teria essa oportunidade de saber como é a vida embarcada. Aqui eu tenho tido a oportunidade de estar vivenciando momentos, experiências que eu já ouço falar na Escola Naval, mas que talvez durante a minha carreira não sejam tão comuns. Como por exemplo andar de clãf, mergulhar, ver de fato a vida a bordo, ter esse contato mais íntimo e por isso está sendo um privilégio estar aqui e poder vivenciar isso. Legenda por Sônia Ruberti